É o bicho Isso é o bonde, a tropa do morro Se liga, alemão, a vontade de bobeira Nó tem 762 e os fuzil coluneto O bonde tá pesadão, igual fabrica de bico Nó tem M16, parafau e a R15 Nossa tropa tá tranquila e os pentão sempre lotado Com as munições traçante e os fuzil tudo bolado Os alemão não tenta não, são um bando de peidado Com a ajuda dos PM que atrasa o nosso lado Então para de tremer, seus alemão peidado Brota aqui na minha favela, vai tomar chuva de aço Então para de tremer, seus alemão peidado Brota aqui na minha favela, vai tomar chuva de aço Mas o bagulho tá monitorado O que se passa vai sair no rádio Mas o bagulho tá monitorado O que se passa vai sair no rádio Passou cracudo na televisão A mídia quer prejudicar os irmãos Nós nessa vida nunca vou se abalar No que pode acontecer, no que pode rolar Um Adidas no pé, no peito um cocodilo O iPhone tá no porte com a internet e quer um tiro A moral tá em dia, a família tá bem Isso vale bem mais que um quilo de nota de cem Perfume exalando, relógio e cordãozão Mas se precisa estratégia, nós mantemos o pé no chão Porque é o nosso bloco que vem representando Melhor nem duvidar, bora que o tempo tá voando É só moleque doido, e aqui nós tamo em casa Enquanto tamo fazendo, outros falem e não fazem nada Não é por nada não, aqui o bonde marola Tem que respeitar É foda Ai, novinha gama Os vacilão tem medo O moleque é bom de dedo